Salve, salve, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do... Ah, 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 Robloquinho! Gente, hoje é terça-feira, dia de invadir casa aqui em Brookhaven. Porém, hoje eu não vou invadir casas, hoje eu vou invadir servidores. É, é, aham, é. Pra quem não sabe o que é servidores, gente, são servidores, entendeu? Cada cidade que você entra é um mundo, se você não sabe, é um servidor. E hoje eu decidi que eu vou invadir servidores, né, olhando o que acontece e tal, e tal, e tal. Mas, gente, antes de começar o vídeo, já para um pouquinho, deixa o like no vídeo, porque vocês sabem que isso me ajuda muito. Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreve no canal. Lembrando que eu posto vídeo de segunda a sexta, às sete horas da noite. E agora, sem mais enrolações, vamos olhar os servidores, o que que acontece nos servidores. Ai, 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 aperte o play. Ah, agora eu sei. Foi pro primeiro servidor, gente, que eu caí, foi desse aqui, ó. Cheio de gente esquisita, cheio de gente estranha. É, gente, estranha até demais. Até demais. Pra mim, mandreico... Eu sou bonita! Eu sou bonita, queridos e queridas, eu sou bonita! Eu sou bonita! Avalia aqui pra mim, por favor. Avalia aqui pra mim, por favor. Avalia aqui pra mim, por favor. Avalia, avalia. Eu sou bonita! 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 Eu sou bonita, gente! Eu sou bonita! Eu sou bonita! Olha que eles não querem responder se eu sou bonita, gente. Isso aí não é legal de se fazer, não, hein? Isso aí não é legal, não, hein? Isso aí não é legal, não, hein? Isso aí não é legal, não, hein? Eu sou bonita, gente! Eu sou bonita! Eu sou bonita! É bonita, belíssima! Eu sou bonita! Eu sou bonita! Gente, tá tocando... Tá tocando a pedrada aqui em cima. Pera aí, tá tocando. Tá tocando a pedrada. Tá tocando a pedrada. Bufo! Eu sou bonita! Eu sou bonita! Eu sou... Não! Que vote em dobro pra você, viu? Que vote em dobro! Feia! Ah, é? Ah, é? Eu sou feia? Ai, derremota, gente! É o karma! Horrível! Teu pai é aquele careca! Espera, então! Espera! Eu vou tirar a minha maquiagem pra você ver que eu sou bonita! E agora? Eu sou bonita! Eu sou bonita! Agora eu sou bonita! Fala pra mim! É, agora eu sou bonita! Continua a mesma! Ai, que sofrência! Ai, que sofrência! Ai, que sofrência! Ai, que sofrência! Gente, que sofrência! Que sofrência! Por que seu nome é Fernandinho? Meu nome não pode ser mais Fernandinho, não? Por que você é esquisito? Esse tipo de pergunta não se faz, querido! Tá no chat! Quem tá no chat? Quem, querido? Quem tá no chat? Transmite! Nossa, isso aí transmite, hein, gente! Vou... Vou... Isso aí... Isso ali... Ali transmite! Eu vou... Moça, eu sou bonita! Moça, eu sou bonita! Moça, eu sou bonita! Eu bonita! Belíssima! Ei, moça, eu sou bonita! Ela ia me banir Ela é a dona da casa Essa menina maluca Ela é a dona da casa, duvido Não é julgando, gente Não gosto de julgar, mas ela não é a dona da casa Se ela abrir essa porta Ah, ela não é a dona da casa, não Vem aqui, eu te boto aqui dentro Que eu sou humilde Sabe quando a pessoa é humilde Ela faz humildade Faz uma escaridade Os donos da casa Vai, me bota aí dentro também Vai, querida Olha, gente, humildade gera humildade Moço Ô, moço 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 Moço, eu sou bonita Eu sou bonita Não Não Espera aí, então Espera aí, então Não sou bonita? Espera aí E agora, queridos Pisa Menos Pisa Menos Pisa 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 Menos Agora você recebeu a bomba, né? Que agora eu fiquei uma gata Ai, gente, como eu sofro Gente, eu sofro tanto nessa cidade Não é possível Gente, que menina sofrida, gente Que menina sofrida É o meu novo É a minha nova frase, gente Eita, sofrência Ai, que sofrência É a minha nova frase Que menina sofrida Não é possível, gente Eu sou muito sofrida Eu sou muito injustiçada Esse povo, né, gente Eu digo assim Esse povo que não sabe Que eu volto Quantas vezes eu quiser, gente Eu volto Quantas vezes eu quiser Queridos e queridas Queridas O que é aquilo, hein? O que ela tá fazendo, hein? Ela sumiu? Ai, menina Olha onde ela apareceu Moça, eu sou bonita Moça, eu sou bonita Mesmo caindo nesse lugar aqui Moça, eu sou bonita Isso se chama inveja Já ouvi falar do palavra inveja? Isso é inveja Com certeza, tá? Quando uma pessoa Fusca a outra, né Quando atrapalha o brilho da outra É normal, gente Já passei muito por isso Gente, agora vamos pra outro servidor Porque a gente só tá nesse servidor aqui Vamos pra outro Vamos pra próxima Joga mais um na rede Vapo Gente, não tem ninguém na praça Que milagre Que milagre, gente Brookhaven sem praça Esse é o maior milagre de Brook Provavelmente tá tendo festa Deve estar tendo festa em alguma casa Certeza Não aqui, né Em alguma casa Gente, calma aí Isso é possível? Não tem ninguém na cidade Será que eu fui a primeira a entrar na cidade Tipo, a cidade O servidor abriu Eu entrei primeiro Caraca Que loucura, gente A cidade é minha Eu virei Eu virei prefeita Nossa, gente Solidão Ou liberdade Né Fica aí o questionamento Solidão Ou liberdade Estar sozinha aqui Vai me dar um certo Medo Misturado com o certo Não preciso de ninguém Misturado com Eu sou boa sozinha Misturado com Ninguém quer ser meu amigo Gente, será que ninguém quer ser meu amigo Será que é bug? Que estranho Gente, realmente Não tem ninguém Ali em cima é gelo Eu nunca vi isso Caraca Não tem ninguém, gente Vamos fazer Vamos aproveitar Essa experiência E me ver sozinha Por alguns poucos segundos Baby, vou falar uma coisa pra você Eu nunca precisei de ninguém Nessa vida Não é agora Que eu vou precisar Entendeu? Claramente Eu vivo sozinha aqui E não have problema Entendeu? Eu e minha Mil mil de residência Gente Mó paz, né? Gente, não tinha voltado As aulas? Voltaram as aulas, né? Voltaram as aulas Gente, nós estamos me sentindo Tão sozinha Pelo menos eu posso fazer O que eu quiser aqui, né? Pelo menos isso Tipo, botar o que eu quiser na placa Eu posso botar o que eu quiser na placa Inclusive, vou botar aqui, ó Vou botar o que eu sempre quis botar na placa Só que a galera sempre apaga Né? Mas dessa vez eu vou botar o que eu quero M, perfeita, maravilhosa Que os mandrakes são fans Sou fans Ai 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 Ficou a queda O que mais que eu posso fazer numa cidade sozinha? Ninguém entrou até agora, gente Que estranho, né? O que mais que eu posso fazer numa cidade que é só minha, gente? Me dei Não tem nem como vocês me deram ideia, né? Mas calma É Vamos lá Andar de carro, talvez, né? Andar de carro Andar eu e o pé de pano aqui, ó Sem ninguém tá me atropelando Ai, que coisa boa Ai, gente Ai, gente Tem uma pessoa ali, ó Alguém Gente Será que eu vi um negócio amarelo aqui? Eu vi um negócio amarelo e pensei que era alguém Eu tô sozinha ainda? Vamos ver Tô sozinha Nossa Tô toda arrepiada Meu Deus do céu Meu espelhinho do braço tudo subiu Vou voltar pra casa Meu Gente Eu acho que foi um negocinho amarelo E eu pensei que foi alguma coisa Que alguém, sabe? M perfeita, maravilhosa Bego, bego, bego Mano Gente Meu Deus do céu Tô toda arrepiada Ai, meu nariz tá lacrimejando Ai, gente Ai, gente Olha isso aqui Meu braço tá todo arrepiado Cara, eu não sou maluca, gente Eu não sou maluca Eu vi alguém aqui Pelo esse quarto aqui Gente Que coisa estranha Eu vou sair desse servidor Não dá mais Que coisa esquisita Mas antes, gente Vamos encerrar o vídeo por aqui Que eu fiquei um pouco, né? Que estranho Gente, depois na edição Eu vou ver se realmente É alguma coisa Porque eu não sou maluca, não, velho Não sou maluca? Eu vi alguma coisa amarela Muito doido, né? E eu tô sozinha no servidor Eu vou Na edição Vou ver se realmente É alguma coisa Eu era maluca, gente Mas se for comprovando Que eu sou maluca Isso aí não é novidade pra ninguém, né? A coisa amarela já estava Me observando Aqui ela também estava Não viu? Veja novamente O que era isso? Você sabe Bom, gente O vídeo vai terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Amanhã tem mais de novo Aqui no canal E eu espero vocês aqui Um beijão E até amanhã E aí E aí E aí